Muito bem, eu já começo o Correio Manhã trazendo pra você esse flagrante. Se liga só nesse flagrante que a gente começa aqui o nosso programa. Um dos autores do homicídio daquele vigilante lá na feira de Tiseiro, bem pertinho. A casa caiu pra mais esse cara. Eu vou chamar aqui pra conversa, ao vivo ele, o Lucas Macieira, que tem mais informações nesse brilhante trabalho da polícia, dando resposta pra mais esse crime aqui na região metropolitana. Fala, Lucas, bom dia pra você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Olá, João. Olá, João. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Correio Manhã. Uma resposta muito importante, inclusive a polícia civil aqui da Paraíba já identificou quem são os dois suspeitos de ter cometido esse assassinato contra o vigilante, né, na última terça-feira, e também o carro que eles utilizaram. Um desses suspeitos já foi preso. Quem está conduzindo essa investigação é a delegada Luísa Correia. E esse homem que foi preso, ele estava na casa de um primo. A polícia conseguiu localizar esse endereço, foi até lá, e chegando no local encontrou também drogas, embalagens, né, pra fazer o empacotamento dessas drogas, uma balança de precisão, então, tudo caracterizando aí tráfico de drogas, e o primo, o proprietário dessa casa, que acolheu este homem que foi preso, também foi preso. Então, o primo, que é o proprietário dessa casa, que estava recheada de drogas, com balança de precisão e também embalagens plásticas, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e o homem responsável, um dos responsáveis, por ter cometido o homicídio contra o vigilante, na manhã da terça-feira, lá por trás da feira do Oitizeiro, né, que ali, inclusive, já é considerado o bairro dos funcionários 1, esse homem também foi preso. Com ele foi encontrada uma quantidade de droga e também munições do mesmo calibre que foi utilizado para matar o vigilante. A gente lembra, né, só repassando esse caso, para quem não vem acompanhando a nossa programação, nós repercutimos, desde os primeiros minutos após esse acontecimento, na manhã da terça-feira, lá na feira do Oitizeiro, esse vigilante estava caminhando na calçada quando um carro com dois suspeitos se aproximou e efetuou vários disparos. O vigilante chegou a correr para frente de uma conveniência que tem ali por trás do mercado, e dentro dessa conveniência, inclusive, estava uma criança, um menininho de 7 anos de idade que, por causa dos disparos, foram ouvidos mais de 10 disparos. Ela chegou a ser atingida por uma bala perdida de raspão na perna, foi socorrida às pressas pelo padrasto, pela mãe, mas como foi apenas um ferimento superficial, recebeu os cuidados médicos e recebeu alta no próprio dia 11. Mas aí uma atualização, de todo modo, muito importante a respeito desse caso, é que um dos suspeitos de ter cometido esse crime já foi preso e ele confessou, viu, João e amigos que nos acompanham, a polícia, que realmente tinha matado o vigilante e que ele teria feito isso por vingança. Ele e o outro suspeito que ainda está sendo localizado teriam feito isso por vingança, porque, segundo esse homem que foi preso, ele foi ameaçado pelo vigilante com uma arma de fogo e também o vigilante chegou a bater neles. Essa aí foi a justificativa que ele utilizou para tirar a vida deste homem, deste vigilante, que foi morto na manhã de terça-feira e, como você bem disse, a polícia já vem trabalhando e já trouxe uma resposta importante à sociedade a respeito desse homicídio, João. Muito bem, Lucas. Um trabalho rápido da polícia de investigação que já chegou, então, portanto, a dois suspeitos. Obrigado, Lucas. Cadê a foto dos caras aqui na tela? Obrigado, meu querido Taubateto. Aqui, ó, os dois caras aqui foram detidos, um deles suspeito aí de participação na morte, na morte do vigilante, lá do ladinho da feira, ali de oitizeira. Agora, o detalhe aqui na perna, né? Detalhe aqui na perna do cara que já tinha sido preso, ou seja, recebeu aí a chance de ir para a rua responder em liberdade pelo crime que ele cometeu. Está aqui, ó, com a tornozeleira eletrônica na perna direita. E mesmo, né, com essa segunda chance dada, o cara não soube aproveitar. Estava aí, ó, cometendo o crime mais uma vez. Foi encontrado com droga, foi encontrado com munição e a casa caiu de novo. De novo e a polícia continua nessa investigação, viu? Para desvendar e entender, né, tudo relacionado à morte daquele vigilante. E naquele ataque, o cara foi morto com vários tiros, naquele ataque, por pouco, uma criancinha também não pagou pela própria vida, né?